E aí, tudo bem? Olha só que incrível essa novidade que eu trago pra vocês. Giga, Multilaser, CFTV Club, Sony, essa mistura boa vai dar um up legal e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CFTV Club. Tudo bem com vocês? Meu nome é Everton Guimarães, eu sou especialista em segurança eletrônica. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal. Frequentemente eu estou por aqui com novas novidades sobre segurança, segurança eletrônica. E esse meu sorriso no rosto não me deixa esconder a felicidade que eu estou em compartilhar mais essa novidade com vocês. Recentemente, estivemos lá na Multilaser, aliás, quero deixar aqui um abraço lá pro Bruno, pro Gustavo, todo o pessoal da Giga. Fomos até lá conhecer a estrutura e firmar a parceria com o grupo Giga Multilaser. Vocês não sabem o que é a enormidade daquele espaço. Eu nunca tinha visto nada igual. Nesse lugar que eu visitei, o negócio é tão monumental que chega a ser uma falta de respeito, chamar aquele complexo monstruoso de prédio. Lá eles projetam o produto, manipulam o silício, constroem parte por parte dos equipamentos. Sabem aqueles micro componentes que tem dentro do pendrive? Eles fabricam do zero, aqueles micro componentes que nem no olho dá pra ver. Então lá, eles idealizam e finalizam o produto 100%. Eu sinceramente fiquei bem impressionado com tudo que eu vi lá, pude visitar a fábrica toda e fiquei bem feliz. Falando do que interessa, agora vocês encontram em toda a nossa rede de lojas pelo Brasil, produtos Giga e Multilaser, principalmente as linhas atuais da Giga. Olha só que bacana, eu separei pra esse vídeo os produtos mais inovadores que eu pude encontrar nessa visita. E também preparei um vídeo individual bem detalhado pra cada produto desses. Pra esse vídeo, eu vou listar os principais pontos fortes dos caras. Em primeiro lugar, os produtos da Giga são fabricados no Brasil. Eles têm fábrica em Manaus e Extrema. Isso demonstra que uma empresa que tem tecnologia pra idealizar e fabricar produtos, também tem condições de tratar no detalhe qualquer necessidade de suporte que um DVR desse aqui eventualmente apresente. Seja uma demanda de suporte técnico ou reparo. E falando em reparo, o segundo benefício que eu notei na Giga, que eles herdaram da Multilaser e que eu fiquei mais admirado, é que eles possuem uma política de garantia tão foda que nenhum outro fabricante tem. Se o seu produto apresentar algum defeito e ele ainda estiver dentro do prazo de garantia, eles te dão outro. É isso mesmo. Eles te dão outro. Tem como melhorar? Tem. Você não precisa procurar a loja que te vendeu pra acionar a garantia, apesar de poder, se quiser. Você pode ligar diretamente para o saque da Giga e solicitar a garantia diretamente com eles pelo telefone. E o melhor de tudo, que você não paga nem frete. Na Multilaser, até pelo chat do Facebook, você consegue acionar a garantia do seu produto e não gasta nem telefone. O terceiro benefício que eu constatei é que os produtos que são enviados para a garantia são consertados pela fábrica e são novamente vendidos para o consumidor. Só que com um ano de garantia e dessa vez com preço de Outlet. Os clientes chegam a economizar 80% nessa compra, comprando produtos de Outlet reparados com um ano de garantia. Quem quiser pode comprar novamente esse equipamento com um ano de garantia, só que agora com até 80% de desconto. É incrível ou não é? Nos benefícios 4 e 5, eu tenho que dar uma prévia dos DVRs e das câmeras. Os gravadores Giga são compatíveis com todas as gerações que a marca já lançou e também são Open HD. O que significa ter um equipamento compatível com qualquer tecnologia disponível no mercado. Ou seja, acabou aquele negócio de comprar um equipamento e não saber se eles serão compatíveis com seus equipamentos antigos. As câmeras são as únicas do mercado que utilizam o sensor genuíno Sony Starves. Já imaginou captar imagens noturnas com extrema qualidade e ainda coloridas? Pois é, então já se inscreve no canal e fica ligado que eu vou ligar esse produto e vou trazer essa imagem aqui para você acompanhar. Já deixa aquele like, dá uma passadinha lá no nosso Instagram e nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho